Música Superior Tribunal de Justiça cancela a afetação do tema 1041 dos repetitivos. A primeira sessão do STJ cancelou a afetação do tema repetitivo 1041, que discutia se o transportador, seja proprietário ou possuidor, está sujeito a pena de perdimento do veículo de transporte de passageiros ou de carga em razão de ilícitos praticados por pessoas que transportam mercadorias sujeitas a pena de perdimento. O relator do caso, o ministro Paulo Sérgio Domingues, lembrou que o tema repetitivo foi afetado em 2019 e ainda permanecia sem solução devido à desafetação dos recursos especiais inicialmente vinculados a ele. Embora o repetitivo fosse mantido, não foram identificados outros recursos aptos a serem considerados representativos da controvérsia, segundo o ministro. Segundo Paulo Sérgio Domingues, o cancelamento do tema não impede que outras controvérsias efetivamente caracterizadas como repetitivas possam vir a ser afetadas no futuro. Sobre esse tema, o ministro destacou que a União tem aplicado administrativamente a jurisprudência pacífica do STJ, firmada no sentido de que a pena de perdimento só deve ser aplicada à locadora de veículo se ficar comprovada má fé da empresa ou sua participação no crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto